No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram, dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Irmãos, o fim do versículo 14 refere-se a consumação do século. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então aqui define o que é o fim aqui, vocês entenderam? Não sou eu, eu não posso definir, a Bíblia tem que definir. Então o que é o fim? Aí o versículo 10. Vocês são sábios? Quem está recebendo a palavra do Senhor, se torna um sábio, entende? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Irmãos, vocês estão entendendo quando que é o fim? Quem entendeu aqui, quando que é o fim aqui? O fim começa quando o anticristo cessa o sacrifício no templo. Começo da grande tribulação. Então irmão, isso é o fim. Aí muitos me perguntam, o fim são sete últimos sete anos que é a última semana de Daniel? Não, não, aqui define. O fim não são os últimos sete anos, o fim são os últimos três anos e meio. Quando começa a grande tribulação, quando começa profanar o templo, o anticristo profanar o templo. Vocês estão entendendo? Então, não sou eu quem falo o que vale, mas é a Bíblia, tem que falar o que vale. Por que 1290 dias? Três anos e meio não dá 1260 dias? Eu já expliquei isso da outra vez. O final são três anos e meio equivalentes a 1260 dias. Mas aqui está falando, é o fim do fim. O finalzinho do fim. Que é, depois que termina a grande tribulação, 1260 dias, eles vão ter que limpar toda a sujeira que o anticristo fez no templo por mais 30 dias. Então vai para 1290 dias. E depois ainda terá mais 45 dias para colocar em ordem o serviço sacerdotal. Então vai para 1335. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, esse é o fim. Então, essa é a pregação do evangelho do reino que vai até o fim. E, irmãos, quando chega o momento do fim, quando o anticristo profana o templo, começa a valer a grande tribulação, 1260 dias. Irmãos, acabou o tempo da pregação do evangelho do reino. Vamos aproveitar hoje. Hoje. Porque quando chega no tempo do fim, não haverá mais evangelho do reino. As chances da salvação eterna se fecharam. As portas da salvação eterna se fechou. Aí abre-se uma porta para outra pregação do evangelho. Portanto, irmãos, hoje vamos pregar o evangelho. Vamos? Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse a voz de trovão. Vem! O Senhor está chamando você. Vem! Vem! O que vem em primeiro lugar? O cavalo branco. O que é o cavalo branco? Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa. Irmãos, essa coroa, para mim, essa coroa representa o evangelho do reino. Porque esse cavaleiro é o evangelho. Esse cavaleiro não é propriamente Cristo. Esse cavaleiro montado no cavalo branco é o evangelho. Mas tem uma coroa, por isso, irmão, para ninguém falou isso. Eu estou, tá? Para mim, a minha inferência é o evangelho do reino. Ele vem para conquistar tudo. Ele vem para colocar tudo em ordem debaixo do seu governo. Você aceita, vai reinar com ele. Se você não aceita, vai ser castigado, vai ser limpo. Certo? Então, irmãos, em seguida vem mais três cavalos que representam a guerra, a morte e também a fome. Então, esses quatro cavalos correm desde que Cristo ascendeu-se ao céu. Cristo, quando veio aqui na terra em Mateus e em Lucas, falam, ele veio pregar o evangelho do reino. Ele ia visitar povoados, cidades e tal. Ele pregava o evangelho do reino e curava os enfermos. Vocês se lembram disso? Então, Cristo já veio com a incumbência de pregar o evangelho do reino, mas o evangelho do reino só teria o seu início com eficácia quando esse Cristo fosse ressuscitado e fosse assentar a desa de Deus e receber toda a autoridade. Enquanto ele não recebe toda a autoridade, irmão, esse evangelho do reino não tinha força. Mas agora o evangelho do reino tem força. Quando você liga uma pessoa aqui na terra, no céu liga. Porque você está ligado com aquele que tem autoridade. Vamos pregar o evangelho? Esse cavalo branco tem que correr conosco, irmãos. Tem que correr. Porque vai chegar o momento, irmãos, não terá mais como pregar o evangelho do reino. Cristo, então, aparece no Monte Sião de pé, juntamente com 144 mil. Irmãos, nós não temos responsabilidade, irmãos, por toda a cristandade. Mas nós temos que pregar para toda a cristandade. Mas a nossa responsabilidade, irmãos, é levantar os 144 mil. Vamos levantar os 144 mil? Os vencedores? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. E dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Acabou o tempo do evangelho da graça, acabou o tempo do evangelho do reino, quando chegar a grande tribulação. A era da igreja termina, a era da graça também termina. E quando chega a grande tribulação, irmãos, não tem mais a salvação eterna. E o anjo então vem pregar o evangelho eterno. O que é esse evangelho eterno? Irmãos, porque os cristãos que não forem arrebatados, permanecerem aqui na terra, serão fortemente provados. Serão perseguidos por anticristo, por não adorarem a imagem da besta. E quem não adora a imagem da besta, não terá como sobreviver aqui na terra. 11 fala de uma outra besta, que surge. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Quer dizer, quando nos últimos sete anos, a última semana de Daniel, vai provavelmente naquele tempo surgirá um grande acordo de paz. Esse acordo de paz será principalmente no Oriente Médio e possibilitará que se construísse o terceiro templo do povo judeu, lá em Jerusalém. Então, durante os primeiros três anos e meio, haverá paz e segurança, haverá tranquilidade. Só que isso tudo é aparente. Tudo é aparente. Então, esse homem que conseguirá fazer essa façanha, vai fazer com que todos os líderes do globo terrestre baixem a cabeça para ele. Porque esse homem, ele tem credibilidade, ele tem competência, tem capacidade para fazer tamanho, esse tamanho acordo de paz que é tão difícil, não é isso? O lugar mais difícil da terra é o Oriente Médio e conseguir fazer isso e conseguiu trazer paz. Nós todos queremos que ele governe sobre toda a terra, esse único governo mundial. Quando chega no meio dos sete anos, três anos e meio, ele quebra o acordo. Por quê? Porque ele será, esse homem, será mortalmente ferido. Em outras palavras, ele morrerá. Só que ele morrerá, ressuscitará. Ele morrerá, alguns dizem que o espírito do imperador Nero que fez crueldades contra os cristãos, não sei se vocês sabem, que ele incendiou Roma e pôs culpa nos cristãos, e ele começou a perseguir os cristãos e martirizar os cristãos, colocar os cristãos. Vocês já ouviram falar em tocha humana, não? Tocha humana. Eles pegavam cristãos e penduravam num poste, e colocavam ainda em estaque aqui para o queixo não cair, e colocavam um tecido embebido de óleo e combustível, piche, qualquer coisa, e tocava fogo para iluminar Roma de noite. Ele colocava os cristãos para lutar contra férias, feras. Para espetáculo, para os cidadãos romanos. Irmãos, essa crueldade desse imperador, segundo alguns, o espírito dele será trazido de Hades, e entrará nesse primeiro homem, que foi mortalmente ferido, e reviverá. E quando reviver, reviverá com toda a crueldade. Toda a crueldade. Aí começa de fato, o anticristo, com todas as tribulações começam a vir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL